Música Em menos de oito dias, mais uma ocorrência na cidade de Parelhas. Dessa vez, foi uma tentativa de assalto na rua Frei Miguelinho. Dois elementos adentraram em uma residência, tendo como vítima uma vendedora de ouro. Após receber a denúncia, a polícia militar e civil chegou ao local, onde houve troca de tiros entre bandido e polícia. Os bandidos baleados foram socorridos e conduzidos ao hospital. Não resistiram e vieram a óbito. Os corpos ainda não foram identificados, mas provavelmente são do município de Caicó. Major, como foi que ficou sabendo da tentativa de assalto aqui de Parelhas? Olha, houve uma movimentação rapidamente. Informaram a polícia militar e a polícia civil. Então, em uma operação conjunta, a polícia chegou ao local. Houve uma intensa troca de tiros com esses dois indivíduos, meliantes. Eles foram alvejados. Depois de uma intensa troca de tiros, como eu falei, foram conduzidos ao hospital ainda com vida, na tentativa de socorrer esses indivíduos. Mas, ao dar a entrada no hospital, aqui da cidade de Parelhas, faleceram. Então, a gente, infelizmente, lamenta, mas esse é o trabalho da polícia. E a gente estava salvando tanto o patrimônio das pessoas, como também a vida dos próprios policiais, civis e militares, que se encontravam no policiamento aqui da cidade de Parelhas. Por que que Parelhas está sendo alvo de tanta tentativa de assalto aqui em Parelhas? E em menos de outros dias teve outra tentativa? Olha, não é uma, assim, só Parelhas. Só para você ter uma ideia, em um dia em Caicó, onde eu comando o batalhão de Caicó, nós tivemos cinco assaltos em um único dia. Então, o Brasil todo está passando por esses problemas. O Rio Grande do Norte também passa por esses problemas de assaltos. E Parelhas não é diferente. Então, as pessoas procuram ganhar fácil, tomar o patrimônio que outras pessoas trabalhando conseguem. E, infelizmente, existe essa guerra urbana. Atrás, muitas vezes, do tráfico de drogas, está por trás disso. E outros crimes relacionados. Mas não é a melhor ideia, porque sempre está, vamos dizer, existem essas trocas de tiro entre policiais e bandidos, onde muitas vezes partes saem feridas e até morrem. Então, é um prejuízo muito grande para as famílias, para todo mundo. Como também entre os próprios bandidos. Há uma criminalidade muito forte, onde um mata o outro para disputa de espaço. Então, não é a melhor. A melhor coisa que tem que fazer é trabalhar e conseguir o seu patrimônio.